E aí galera, tudo bem? Aqui é Trevisan Gamer e hoje a notícia é sobre o Xbox One, tá? Já vimos que aí tem rumores, já Natel já liberou evidências de um novo console aqui para o Brasil, mas na verdade eu acho que esse novo console, como eu venho dizendo, ela já não vai fazer o que a Sony está fazendo de lançar o PS4K. Ela vai lançar o novo console aqui no Brasil, onde você vai poder comprar esse novo console, mas vai ser uma versão slim, um pouquinho melhorada aí talvez, dessa versão antiga que a gente tem, que é grande e tal, é até maior que o PS4, eu acredito que seja isso aí. Mas o que eu tenho para contar para vocês hoje a respeito do Xbox One, é falar um pouquinho da atualização, que vai chegar agora para membros preview, que ela vai conter já a Cortana e talvez vai entrar esse cross-buy, o que é o cross-buy? É você poder comprar um jogo no Xbox One e poder jogá-lo também no PC, isso que é o cross-buy, e vice-versa, comprar no PC e poder jogar no ano. Isso vai acontecer logo para a gente que está aqui no mesmo preview. Isso vai acontecer agora entre maio e junho, que é o aniversário do Windows 10, tá? Então eu acredito que essa atualização vai chegar para a gente entre maio e junho, final de maio, né, eu acredito, e junho já estaremos recebendo essa linha de frente aqui para bater de frente, para ver se essa Cortana vai funcionar certinho e tal, e a gente vai ter logo logo novidades. E depois vai ser liberada para o público final, aqueles que não são membros preview ainda do Xbox One, que só são jogadores e jogam em cima dessas plataformas. O Windows 10 já recebeu essa atualização para membros preview também, eu já recebia Cortana no Windows 10, e já testei também, acho que eles têm que melhorar muito ainda, mas isso fica um papo para outro vídeo aí. E também vai entrar novos jogos na retrocompatibilidade, logo logo já vai ser, vamos ter mais jogos na retrocompatibilidade, onde a gente vai poder estar jogando mais jogos de Xbox 360 no Xbox One. Tá bom, galera, essa foi uma notícia rápida, eu queria mostrar para vocês aqui só, muito rápida a notícia, e espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar aquele like, tá bom, muito obrigado, fui! Obrigado. Obrigado.